No mundo com tantas doenças o povo com pouca crença Eu venho pedir cantando em sentimento e versos Eu venho pedir ao vento dar uma volta no universo Pedir ao vento que leve lembranças pra minha terra Pedir ao vento que leve paz aonde tem guerra Pedir ao vento que leve fartura aonde tem miséria Pedir ao vento que leve um beijo nos lábios dela O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que este vento é o nosso Deus Pedir ao vento que salve o jovem perdido nas drogas Pedir ao vento que espalhe no céu o perfume da rosa Pedir ao vento que toda nação seja gloriosa Pedir ao vento proteção ao filho da mãe amorosa O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que este vento é o nosso Deus Pedir ao vento pra acalmar as ondas dos sete mares Pedir ao vento que leve harmonia a todos os lares Pedir ao vento que leve embora a impureza dos ares Pedir ao vento em orações que fiz nos altares O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que este vento é o nosso Deus Pedir ao vento pra nos conduzir na estrada da vida Pedir ao vento que encontre a criança desaparecida Pedir ao vento que dê ao doente conforto e guarida Pedir ao vento que a minha prece seja ouvida O vento foi, o vento veio, será que o vento já me atendeu? Só resta agora você me entender que este vento é o nosso Deus O vento foi, 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 o